Distribuição Columbia TriStar International Estavros e sua organização venderão carregamento para os iraquianos dentro de 24 horas. Seu objetivo é levar o carregamento de plutônio em segurança de volta à base. Saiam da frente! Telefone para o senhor. Está aqui. Temos a confirmação por satélite de que ele está dirigindo o XRP. Isso vai ser interessante. Quinn tem 24 horas para chegar à fronteira. Se conseguir, vai finalmente se aposentar. A Colônia Cuidado! A Colônia A Colônia Não, não, não! 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 É a sua última chance. A equipe Delta está esperando por você em Antuérpia. Encare os fatos, Jack. Não pode se aposentar enquanto ele estiver nativo. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Então, você explode alguns cartéis de drogas do terceiro mundo, presta testemunhos do Congresso e nomeiam você diretora? Não, não, não! Me at�, não! Não, não, não. Não diga que não é perigoso. Você deve ir e voltar em 36 horas. Estou procurando o IAS. 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 Quem é você? Sou quem procura. Você? Você julga as pessoas pela aparência? Detesto esse tipo de gente. Quem faz o seu cabelo? Ziegfeld ou Roy? O último cara que fez gozação com o meu cabelo ainda está tentando descobrir como perdeu a virgindade. Eu não estou interessado na sua vida sexual. Isto já perdeu a graça. Quem é você, afinal? Jack Quinn. Se quiser dançar, peça gentilmente. Estou procurando o IAS. Estou procurando se é mesmo quem diz ser, Sr. Quinn. Nossa! É você mesmo. Ouvi falar que você tinha se aposentado, Jack. A Fábrica do Papai Noel. A Fábrica do Papai Noel. Quem é essa aí? Uma de suas renas? Não tenho renas, mas tenho os melhores doentes do ramo. A Fábrica do Papai Noel para bandidos. Não trabalho mais para os bandidos. Só tenho o mesmo. Só para os mocinhos, Jack. Diga o que precisa. Eu tenho coisas que nem eu mesmo sei que possuo. O ataque leva à vitória. Mas a defesa que manda no jogo. Aceito dinheiro, ouro. Você abriu isso. Abri. Cuidado, mais prozeiro. Mas não aceita o pagamento em cheque. Sim. E tem mais uma coisa. Quebrou, pagou. Sacou? Senhores, este é Delta 1. Esqueçam que já ouviu. Este é o Sr. Yamir. Ele tem informações de que Stavros vai estar circulando amanhã à tarde. Em algum lugar por aqui. Um parque de diversões. E quem é meu atirador? Sou eu, senhor. Sabe usar isso? Ela foi modificada para atirar dardos com tranquilizantes. Pode acertar um homem com precisão a 180 metros de você. Com isto, eu posso acertar até em uma mosca. Ele é como uma serpente. Se olhar direto nos olhos dele, ele ataca sem piedade. Quando Stavros for identificado, tome sua posição. Só temos uma chance de atirar. Dois dardos matam um homem. Três, um rinoceronte. E queremos Stavros vivo. Bem-vindo a Andoé. Delta 5, cheque duas mulheres perto do cabocel. Entendido? Aquele vermelho está ficando. É. Está acontecendo alguma coisa. Aquele vermelho está ficando. Bravo 1, já temos Stavros. Direção norte, em uma Mercedes cinza. Três homens o acompanham. O chofer tem colocado. Espere até que entre, Bravo. Delta 2 e Delta 5. Tomem posição. Os demais esperem. Entendido, Deltão. Está próximo a meia hora? Sim, mas que noite para fazer isso? Tem que ser hoje. Está fácil demais. Ele está bem na mira, sem interferência. Estou pronta para atirar. Não mais Stavros. Ele é canhoto. Stavros é canhoto. Como? Não é ele. Encontrem o chofer. Todos em posição. Vamos lá. Vamos, amigos. Vamos aqui mesmo. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Estamos controlando as saídas. Estou vendo. Entendido. Na jaula do tigre. Quem é a mulher? Ela está escondendo alguma coisa. Pode ser uma volta. Minha nossa. Ele está na mira. Delta 2 e Delta 5 em posição, senhor. Estamos prontos para pegá-lo. Delta 1. O que está esperando, Delta 1? Estamos prontos. Delta 1 aguardando sua ordem. Tem que atirar. O que está esperando? O que foi isso? O que foi isso? Despeçado! Despeçado! Despeçado demais, palhaço! Assumir posição 3. 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 Assumir posição 4. Assumir posição 3. 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 Assumir posição 4. Assumir posição 3. 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 O que é? Você tem para-quedas? Tenho! Senhores, por favor, apertem os cintos. Nós vamos até o cenário. Quem é o guardião dele? Quem é o guardião dele? Ei, de onde você surgiu, Jack? Ouvi falar que tinha desaparecido. Quero uma mercadoria. Lamento, já fechamos. Acaba de abrir. Vamos conversar. Vou precisar de alguns brinquedinhos. Eu tenho um novo que você vai adorar. Deixe os bandidos em pedacinhos. É garantido. Experimente essa. Visor a laser. Ela é automática. Para essa, você precisa de um coldre. Este é perfeito. Pode pilotar um avião. Como um pássaro. Mas prefiro ficar em terra firme. Tenho novas granadas por um bom preço. Trouxe grana? Eu pago depois. Ah, tem que esperar sete dias para receber a mercadoria. Muito obrigado. Sabe que vou pagar você. Desculpe, irmão. Mas nada feito. Homem morto não tem crédito. Eu tenho o número de três contas bancárias da CIA. Quando eu pegar a mercadoria, eu te dou os números das contas. Não sei, cara. Olho para você e só vejo problemas. Mas que diabos. Eu adoro problemas. O que quer dizer com sem paraquedas? Meu invento é melhor que um paraquedas. Tem certeza que isso funciona? Claro que sim. Tem certeza? É claro. Tenho certeza que funciona. Mesmo? Se você morrer, eu te reembolso. Confie em mim. Boa sorte. Obrigado. Me dê a mão. Me dá o pé. É o melhor que pode fazer? Vamos testar outra coisa. Estou começando a gostar. Cuidado com essas coisas. É isso que eu chamo de estar com a bola toda. O que é com você, cara? O que é com você, cara? Pirou? Você é mais louco, cara. Você é mais louco que meu cabeleireiro. Você já tinha testado essa coisa? Não preciso testar. Eu construí. Eu te encontro na loja. Talvez eu te dê os números das contas. O que quer dizer com talvez? Confie em mim. Quero ver. O que é? O que é? O que é? O que é? Sim, Katherine. Já vou. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. A dívida de seu filho vence amanhã. Essa é a batida de seu coração. Não se atrase e não use esse carro. Está com alguns problemas. Fico feliz que esteja na ativa. Sugiro que cheque o hotel Navona, em Roma. A dívida de seu filho vence amanhã. Essa é a batida de seu coração. Não se atrase e não use esse carro. Está com alguns problemas. Fico feliz que esteja na ativa. Sugiro que cheque o hotel Navona, em Roma. A dívida de seu filho vence amanhã. Essa é a batida de seu coração. Não se atrase e não use esse carro. Está com alguns problemas. A dívida de seu coração. A dívida de seu coração. Obrigado. Estou protegendo meu investimento. Essa é a batida de seu coração. Isto é muito perigoso para mim. Não se atrase. Eu quero aqueles números agora. Está com alguns problemas. Este carro não funciona. Eu preciso de um transporte para Roma. Você disse transporte. Tem alguns contatos por aqui. Franco, mantenha a linha. Vamos por aqui. Oi. Eu te falei. Posso roubar qualquer coisa. Por que não roubou uma coisa maior? Achei que quisesse algo que não chamasse a atenção. Isso explica suas roupas. O que tem minhas roupas? Você parece uma cenoura de brinco. Malditas bicicletas. Saiam da frente. Estamos no caminho. Estou com eles no radar. Pegaram a estrada para Roma. Isso bate com a última informação. A mulher de Queen está no Hotel Regina. Excelente. As coisas estão indo bem. Mas eu te amo. Amo todas as garotas de Roma. A entrega é pelo fundo do hotel. Tem alguma coisa para Jack? Sim, senhor. Aqui está. Obrigado. Eu disse que a entrega é pelo fundo do hotel. É. Estava esperando por você na portaria, Queen. Bem, não parece uma bomba. Talvez seja o número das contas, Queen. Adoraria receber. Aquelas contas são pura fachada. Estão vazias. Eu já imaginava. Por que mentiu para mim? Aposto que a colônia também não existe, certo? Não tem nada a ver com a colônia. Que diabos é isto? Isto é o ultrassom do meu filho. Stavros está com o meu filho. Volte para Antuérnia. Terá seu dinheiro. Eu sempre pago. Queen, fique com o dinheiro. Por que não me contou antes? E você se importa? Sempre joga na defesa, não é? É hora de sair do banco de reserva. A melhor defesa é um bom ataque. Certo? Certo. Stavros faz as regras. Se não jogarmos o jogo dele, minha mulher e meu filho morrem. Todas as agências vão interceptar seu e-mail. Qual é o plano? Olha, eu não tenho um. Mas Stavros não sabe disso. Ele vai fazer o que pensa que eu vou fazer. Ele vem atrás de você. E quando vier, vai nos levar direto a Katherine. Festa de Halloween de Stavros. Hotel Nabona. Faça o trato. Veja só isso. Ah, Queen é esperto. Um homem muito sensível. Outra hora, outro lugar. Mas agora é tarde. Vou levar você para o hospital. Estará melhor lá. Entendido. Estou na posição. Senhor, dê uma olhada. Em posição, repetindo. Isso é um circo. Estão todos aqui. Ali está o almoçado. Alguns agentes locais. Nada aqui. Até a polícia. Perdi contato. Minha nossa. Todo mundo está aqui? Repetindo. Perdi contato. Desculpe. Ei, vai andando, meu chapa. Então, parece que o seu plano não está funcionando. Paciência. Ele virá. Se precisar de ajuda, tem um irmão. Você tem um irmão? Sim, tem um irmão na capela. Sumcumine. Quem é esse policial a cavalo? Eu nunca o vi antes por aqui. Eu também. bena, quem é isso? Eu só vou fugir. Caterine! Não! Sabe de uma coisa, Jack? Eu nunca quebro uma promessa. Nunca. Não quero que se preocupe. Eu prometo mandar um convite para o batizado do PT. Mas, por favor, vista preto. Deixe minha esposa aí. Fique comigo. Na verdade, Jack, eu acho que vou ficar com os três. Aguardando instruções. Tem o Stavros e Quinn. Tem os dois na mira. Câmbio. Vem! Atirem! Atirem! Tirem! 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 Atirem! Atirem! Vou tirá-lo com o velhão. Ele está puxando! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, essa velha areia deve valer uma nota. No sentido espiritual. Estamos debaixo do rio Tibri. Esta parte do túnel vai nos levar para a ilha do Tibri. Esta é a única forma de chegar ao hospital sem usar a ponte. Então é lá que Stavros vai colocar seus homens. Boa sorte. Sim, boa sorte. Obrigado, irmãos. A gente se encontra na internet, meus irmãos. Eu vou esperar pelo teu e-mail. Certo, empurre. Empurre. Isso, assim. Empurre. Empurre. Alguma coisa no meu bolso. E o que é que você tem? O que é isso? Minha moeda da sorte. E meu detonador da sorte. E meu explosivo da sorte. Céatex. É isso aí. Comum com uma fita isolante. Preparação, meu amigo. Tem que ter a ferramenta certa para o trabalho preparado para qualquer coisa. Droga, o fio é curto. Preparação, não é? Vamos achar uma pedra. Você não se importa, não é? É por uma boa causa. Obrigado. É, errei a pontaria. Precisa praticar, sabia? Detesto praticar. Mas nunca perco duas vezes, irmão. Então, eu deixei. Até a pergunta. Meu bebê. Bebê! Ele está aí? É claro que está. Preciso de tempo para obter 60 segundos. Depois, mate as duas mulheres. Lá em cima! Vá, vá, vá! Cuidado, senão você vai para o hospital. Escutou alguma coisa? Onde? Lá em cima! Vá! 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 Sou eu! Sou eu! É você! É você! Vamos! Este hospital está... Está muito quieto. Vá! 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 Você cuida disso! Vá! Eles estão aqui! Eu escutei! Vamos! Marco, o que você está fazendo aí? Isso é um hospital. Não pode, por favor. Não pode, por favor. Quieto! Vá! 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 Jack! O quê? O que está acontecendo? Não! Ela me salvou! Vá! Eles disseram que você estava morto. Está tudo bem. Estou aqui. Estou aqui. Tudo bem. Está, Bruce. Onde ele está? Cadê nosso filho? Onde está meu filho? Eu sei onde eles estão. Vai buscar seu filho. Eu cuido dela. Obrigado. Me deve essa. Deus te abençoe. Eu... Eu... Deus te abençoe. Eu, Deus te abençoe você! Larga a arma ou a festa acaba. Sabe, Jack? Posso chamar você de Jack, não é? Aposto que você não passa uma noite sequer sem fechar os olhos. E ver o rosto de meu filho. Vou dar uma chance de você salvar o seu filho. Se você sobreviver, vai conhecer seu filho. Se morrer, eu o criarei. Homens são fortes, Jack. Mas os tigres são mais. Cuidado onde pisa, Jack. Não tem nada demais pisar em uma mina. O problema é tirar o pé dela. Não tem nada embora? Vem. Vem. O que é isso? O que é isso? As cruzes estão vindo! O que é isso? O que é isso? Não saia daí de jeito nenhum, tá legal? Eu volto já. O que é isso? Te peguei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os rafos vão... ...não droga a cara de gritações. Põe a causa de onde é o úto. Não vão no procurar. Vocês vão chamar de carter. Jack! O bebê está bem. Vamos sair daqui antes que isso tudo vá pelos áreas. Cuide do meu filho. Eu cuido de Stafford. Cuide do meu filho. Ele me mais se divertindo. Isso me suer. Mudá-lo. 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 Levante o seu pé, e essa mina vai virar você do avesso. Vem, 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 vem. Você tem um pé grande, Sr. Cunha. Tome cuidado, Angelisa. Parece que você dançou, Stavros. Espero que não se importe. Sei que teve um bocado de trabalho para acabar esses buracos e colocar essas marcas. Sei que minas não são baratas. Mas eu tirei algumas cruzes. Desculpe. Yasser, atrás de você! Yasser, cadê meu filho? Estou procurando. Ele estava bem aqui. Jack. AI Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Papai. Me dê um souvenir. Corta um pedaço do seu cabelo. Ah, e da sua camisa. Minha moeda pode te trazer sorte também. Não vou te dar nenhum pedaço do meu cabelo, senhor Goldsmith. Ah, o senhor é um mago, senhor Yass. Agora é a minha vez de desaparecer. Tchauzinho. Tchauzinho. Aposto que vão me culpar por isso. Só quero ver quanto vai me culpar. Tchau. 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 Tchau.